5,385 5,385 5,385 4,906 1,2,1 Moça, a gente precisa falar com o Gofinin Bom, a gente não sabe muito bem bem quem ele é Mike na verdade a gente não faz a minima idea de quem ele seja a gente não pode pergunta pra ninguém a gente vai ter que enfim, descobrir quem ele é isso não é uma boa isso é verdade, mas a carta do outro filme dizia que ele era muito sorrateiro A gente precisa achar algum cara bem sorrateiro Bom, a gente tem que parar, observar e ver Então fica aqui quieto e só vamos ver Alguma coisa diferente Essa foi muito fácil Que negócio é chininho, não é? Que negócio é chininho Vamos conversar com ele Os blocos C e D estão Obviamente fechados Então ele deve ser provavelmente daqui Do nosso lado ele não é Eu vi ele entrando Lembra, a gente tem que chegar e pressionar a ferida Ele conheceu o JV, logo se a gente ficar mencionando o JV Talvez ele fique ao nosso lado de uma maneira fácil Ok, ok Gostinim Pega Mike, a gente tem notícia ruim pra falar pra você Uma notícia muito ruim Sabe o JV? Amigo seu? O que que tem ele? Morreu, o céu matou ele Uns dias atrás Mas sabe o que é o mais curioso de tudo? Antes dele morrer, ele escreveu uma carta E colocou o seu nome Mas Por que? Bom Mike, explica a história pra ele Então, a gente Encontrou no bolso dele Quando a gente foi enterrar ele Uma carta Que você era amigo dele Então a gente podia confiar em você Eu não Não era amigo dele Eu só ajudei ele uma vez Ah, então Você seria uma pessoa confiável no caso, né? Bom, se o JV Disse que eu era Então Eu sou Sim E ontem o céu foi preso na solitária Então a gente precisa de você É que A questão é a seguinte Guaxinim É Eu É O Mike E o JV A gente iria fugir Só que o céu acabou descobrindo nossos planos E obrigou a gente a colocar ele na lista Ok? Só que a gente trapaceou Até porque o céu não vale de nada A confiança dele não é mínima Ele Enfim Ele é um Ele é um idiota Resumindo E a gente mentiu pra ele A data da fuga Ok? Mas por favor Não fala pra ninguém No dia que a gente foi fugir Ele sabia de algum jeito Que eu não sei qual E ele acabou matando o JV por isso Pela mentira dele Pela traição Entre aspas E ele fugiu Sem a gente Obviamente não conseguiu fugir Não sei o que aconteceu Mas ele foi pego A gente viu ele esses dias atrás Sangrando É Gritando Que nem maluco nos corredores Mas enfim A gente pode oferecer uma coisa pra você Em troca da sua proteção É Você protegendo a gente A gente foge E a gente leva você O que você acha? Ah Eu aceito muito Eu já não gostava muito desse céu mesmo Então Então Sim É ótimo Porque a gente é mestre em fogo A gente já fugiu de vários lugares Então A gente precisa achar um jeito de fugir daqui também Já que você Pelo que eu vi ali no policial Você é bem esperto né Você já tentou fugir daqui? Eu não Eu tô bem aqui Tudo que eu preciso eu consigo Então O céu ele já tem essa faminha aí De arranjar confusão Já com todo mundo Já tem um tempo Então Podem confiar em mim Ok Então vamos lá conversar com ele? Vamos conversar com ele? Como assim? Então ele sabe do plano A gente precisa Sei lá Botar pressão nele Alguma coisa Porque ele vai Dedurar a gente Já que ele sabe que a gente vai fugir daqui De alguma forma Nossa Você acha que é uma boa ideia Vamos lá então Vamos lá né Vocês são loucos Mas vamos Vamos lá Guaxinim Você que vai falar com ele? Ele sabe que a gente é fraco em trás Enfim Ele conhece o nosso ponto fraco Mas talvez ele não conheça o seu Ah eu falo com ele Pode deixar Ok Vamos então pra lá Bom Mas Mike É Eu acho que De certa forma Conversar com um prisioneiro na solitária É considerado algo errado Ah essa é verdade Ah eu dou meus pulos Ok então Bom É aqui no final do corredor Descendo aqui Virando à esquerda Sim Bom a gente tem que procurar a cela E ver qual que é do céu né Se não me engano é a onze Aqui é a onze É a onze Céu Que que vocês querem Guaxinim E aí céu Tá com saudade da namoradinha Já tá bem Tá com saudade dela É Eu não tô não E você Que que você tá fazendo Que que vocês querem aqui Nada Vocês dois Porque vocês não me falaram Eu não sei me aplaudir Eu sou o culpado Olha Só vim aqui pra falar uma coisa pra você Céuzinho Você sabe que a gente se conhece Há muito tempo aqui né Então eu quero o seguinte Eu quero que você não encoste a mão nos dois Que eu sei já Que tudo que cê fez Tudo que cê faz É só os namoradinhos é É São os dois agora né É isso que cê vai proteger Isso Isso Eu sei que vocês ainda querem fugir E vocês não vão conseguir fugir Sem mim Cê não sabe de nada Entendeu Cala a boca Cala Cala Silêncio Ó Você fala comigo Você não fala mais com eles Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Você não fala com eles Não vão dar um passo fora dessa prisão Sem Eu Deixar A minha permissão Tudo vai passar por mim agora Todos os planos No plano Vocês Não vão sair A única coisa que vai passar por você É essa privada aí Da sua solitária Beleza? Então fica quietinho aí Saiu da frente Aham Não foi nada Vamos sim Como assim policial Ele entraria um dia aí o policial Não quero saber Vamos Obrigado Não Calma aí Como eu dizia Foi esperto hein Espertinho Por aí Um Detalhe Que eu não sei Não chega perto E vocês vão Ir lá Da Mata a saudade Do JV Vejo vocês por aí É Ai eu adoro ele Mas como ele fugiu Ele ficou na solitária Nenhum dia Isso não faz sentido Não faz sentido mesmo É ele tem os contatos dele Gente Vocês tem que entender Que o céu ele tem uns poderes Diferentes aqui dentro Mas com um celular Ele ganha tantos poderes assim Não faz sentido Ele não faz sentido Vocês viram como é que ele é Ele é bobão É verdade Ele é bem idiota Mas tem um problema Guaxiné A gente contou também Do detalhe Sobre a nossa fuga Pra fugir O JV fez um buraco Na nossa cela Que dá acesso Ao sistema de tubulação Aquele vão Onde tem entre as celas Sim E a gente não conseguiu Tampar o buraco E a gente colocou Um cobertor na frente E o céu sabe desse buraco Ai Então a gente tem Um probleminha aí né E além do mais A gente precisa de armas Sei lá Algum objeto cortante Porque vai que Quer atacar a gente Um por um Vocês podem deixar Que tudo isso eu consigo Porque se o JV falou com vocês Ele deve ter falado O porquê né Sim Então eu só quero pedir Que qualquer coisa Vocês vem falar comigo Antes de fazer Porque o céu Ele tá na cola de vocês Ele é meio céu Vocês viram como é que ele é Sim eu vi Mas tem alguma maneira De a gente tirar ele Da nossa cola Ou fazer ele se concentrar Em outras coisas Que ele considera importante Sabe só desviar o foco Ah eu não sei Tantos anos de prisão E não sei ainda Eu nunca vi nada Acontecer assim Em relação ao céu Solitário não dá né Porque ele ficou Não Nada em relação a prisão A segurança Funciona Tem que ser alguma coisa Entre os prisioneiros Talvez alguém Alguém Assim Não sei A gente pensa Eu tenho dinheiro Que o próprio céu me deu Eu nunca gastei ele A gente pode pagar Pra uma das gangues Da prisão Ficar na cola dele Ele vai sair da cela E a gangue Ficar na cola dele Não batendo nele Mas simplesmente ameaçando Ficando na frente Atrapalhando ele Assustando ele Talvez isso funcione É uma boa ideia É A ideia é arriscada né Porque o céu Bom Se vocês quiserem tentar Então vamos achar uma gangue né Uma gangue bem forte Porque o céu é perigoso Então vamos Bora Aqui tá o buraco A gente tomou o cobertor Porque vai com os guardas verem E a gente tá ferrado Sim E a mancha de sangue ali É a do Sim O JV morreu Na hora de Foi carregar até aqui né Porque Essa mancha Foi ficar aqui por muito tempo Entendi O céu que fez Mas enfim O que você acha Você foi conversar já com a gangue Você acha que a gente vai hoje Eu tô animado pra isso Então Eu penso o seguinte Como o céu ele tem aquele celular lá Que Claro que vocês já conhecem Sim Bom Eu acho que Se a gente for falar com a gangue Com aquele celular A gangue não vai ter muito efeito Sobre ele Por que? Ele bota meio de todo mundo Aquele celular É Aquele celular lá É pior do que ele Então Acho melhor a gente tentar Ir lá na cela dele E arriscar Tentar achar esse celular O que? Eu Imagina se ele chega lá Imagina se ele tá lá Não, não, não Confira em mim Confira em mim A gente tenta só ver se tá lá Porque O celular não dura pra sempre Tem que sempre Carregar Se a gente der sorte Talvez ele deve tá lá E eu sei que Sempre que ele carrega Ele bota debaixo da cama né Que é pra outros não pegarem Mas Eu não sou outros né Verdade Então vamos lá Vamos lá Bom Nossa Isso é meio arriscado Mas enfim É Ele troca de cela semanalmente Mas eu acho que ele ainda não trocou Devido a solitária que ele pegou Então provavelmente a cela dele Continua sendo o mesmo lugar Eu espero que sim Por que? Ó A gente vai passar direto E você vai tá Pra não parecer um pouco Tudo bem Tudo bem É É a primeira É a primeira A primeira? Passa, passa Vai, vai Vai Ok Pegou Ah, tá na mão Tá na mão Vamos embora Vamos embora Perderam alguma coisa? Opa